A lua e eu Maravilha, sexta-feira Uma lua maravilhosa dessa Na praia de Boa Viagem No Recife, no Brasil todo Mas aqui ela está assim, ó Refletindo nas águas Da praia Maravilhosa Não sei que lua é essa Eu só sei que ela está Aqui no céu Enfeitando E aí não tem como a gente parar Pra Pra dar uma olhadinha, né E aí a gente está passando Vai vendo a galera parando Pra fotografar Maravilhosa Aqui, ó, aproveitando Pra registrar, né Deixar ela aqui me acompanhando Ou eu acompanhando ela Linda, linda, linda Sexta-feira Aqui, ó Dá um ventinho bem gostoso Vou aproveitar Aproveitando o chão Como dizia Selicam pelo Tome um banho de lua Fico branca como a neve Se o lua é meu amigo Sussurrar ninguém se atreve É tão bom sonhar contigo Lua, a lua tão cântico Vamos com o chão Vamos com o chão E olha que bonito, ó Aquela Olha ali Dá uma foto perfeita Sem pegar ali o O lixeiro, né O lixeirozinho Verde Dentinho dos tolos Com o banheiros Com o banheiros Graçado É uma pessoa só que tá cuidando agora dos banheiros, né Tanto masculino quanto feminino Nos outros, nos ativos eram dois Era um homem e uma mulher E agora nesses novos Tem um passadinho visto Até homem cuidando dos dois Aqui, ó Olha Olha Parar aqui Vou dar uma Uma cheia assim, ó Pra ficar registrada Essa maravilha que lua, viu Apesar Das nuvens, né Ela continua ali, ó Linda Quando as nuvens passarem Aí ela aparece pro completo Né Fazendo esse cenário, ó Sexta-feira La-la-la-la-la-la-la La-la-la-la-la-la-la-la E a galera aí, ó Caminhando Que maravilha Olha o elevador No hotel Chegando A capa Azul, né Parou ali, ó Eu estou Em frente ao hotel A Trânsito Plaza Né E aí Os elevadores deles são assim Olha o bichinho Olha o bichinho Olha a capa Daqui a pouco vai estar subindo E o outro está lá em cima Vai subindo Ó Já Bonitinho, né Vai passar E aí, ó Vai sair E aí o outro está lá Na ponta Olha o outro Subindo Subindo Na capa Do hotel Estou com uma sede Chegar em casa Não tomar Uma água Bem geladinha Cadê a lua, pessoal? Algumas luvens Né Cofreiro A lua Deixando só ali, ó A sombra Daqui a pouco aparece Hoje é sexta-feira Passei pela pracinha de Boa Viagem Tem lá um grupo Se preparando Pra cantarem Hoje é sexta-feira Então hoje tem Hoje tem Apresentação, né Lá na pracinha de Boa Viagem Mas Eu quero chegar em casa Pessoal Ó Eu não tinha como passar Sem gravar Aquela maravilha de lua, né Então Cadê ela? Olha lá Tá só Olha Voltando, né Aparecer Quando eu estava na pracinha Ela estava Inteiraça E aí depois As nuvens foram cobrindo Cobrindo E agora está desse jeito Ô menininha linda Ó Um lacinho é menina Né Tá um lacinho aqui Então É uma menininha Olha que ela está linda É Olha aí Olha aí Olha aí ys só na corrida só na corrida calçadão da praia de boa viagem avenida que eu moro é assim animada só de madrugada é que a bichinha fica tranquila fora isso é assim essa beleza e ó a cortina eu estou sempre falando avenida boa viagem é a avenida que eu moro sempre assim animada sempre com esse movimento e aí você acostuma quando você vir morar no lugar barulhento assim você acostuma sempre até falta né desse barulhinho de carro vai e de carro ó pra ficar a vida que é todo de madrugada fica uma tranquilidade desde quando eu mostro né nos meus vídeos a madrugada como é aqui nessa avenida então ela é imensa imensa vai até o Pina lá no final e aí hoje eu estive lá no final dessa avenida lá no Pina na Domingos Ferreira na verdade no início da Domingos Ferreira né ó mais um pouquinho até a praia maravilhoso né sexta-feira deslumbrante noite né sexta-feira porque durante o dia foi quente demais eu estou bronqueadíssima né então uma querida Devandra eu não sinto saudades dessa quentura do Recife né realmente está muito quente 32 graus né e aí ó você sai da quentura entra no ar-condicionado né na rocha do chope e fica assim ó estou já chegando na minha casa daqui a pouco vou estar passando pelo parque Dona Lindu eu não estou vendo muita gente não né sexta-feira amanhã é sábado aí é outro dia né então está até tranquilo aqui para onde estou passando aqui ó daqui já dá para avistar o Dona Lindu está todo colorido né algumas pessoas aqui no calçadão e o parque ali todo iluminado bem colorido ó dá uma tranquilidade como a gente aí ó vamos ver a bichinha aqui né ó tá linda depois sobe fica aqui ó no alto aí essa beleza aí some né enquanto ela ainda estava abaixo depois ela foi subindo aí depois some fica bem pequenininha né galera aí então dá uma tranquilidade aqui o parque do Dona Lindu ó cadê a meninada subindo né então as aulas voltaram só amanhã sábado e domingo e essa hora estão em casa olha a praia aqui ó é que maravilha agora já estou com fome quero chegar em casa fumar um banho comer uma coisa bem gostosa né e descansar e aí eu tenho vários vídeos né com com essa lua com outras duas né ela mais cheia ainda mais avermelhada ela menorzinha né e essa beleza tá sempre do meu jeito então aqui ó tá um tranquillidade tá um tranquillidade Vou passar aqui, por um banheiro e daqui a pouco eu volto. Continuando, pessoal. Quando eu olho no espelho, estou ficando velha e acabada. Procuro encontrar, não sei onde está. Você, 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 o tempo faz. Eu lembrar você, a lua e eu. Estou perto de cá. Um ciclista. Vamos, vamos. Tem que professar, não é? Olha, olha, um pijolinho desse, alto, derruba um, não é? Tem jeito, não é? Esse ônibus aqui de jogatinho, chegou aqui no Recife e agora continua aqui, ó. Está espalhado o Recife todinho. Tem um bem aqui na frente do meu peito. Me convidando para jogar, pessoal. Maravilha! Estão passeando, né? Olha, que beleza! Olha lá, vamos atravessando aqui. Então, pessoal, galera aí, olha, está com medo, né? Está, ó, chegando em casa. Achei que bonitinho. Lembrou não, viu? Porque não estaria na garagem, está, ó? Chegando em casa, pessoal. Lua maravilhosa, continua lá, ó. E do meu apê, da minha varanda, eu vou vim, né? A lua e sexta-feira de lua maravilhosa aqui na praia. E no Recife, né? Boa viagem também.